Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo e hoje vou mostrar a vocês a minha caixinha da Avon. Essa aqui que chegou é da campanha 4 de 2018. Nessa campanha não fiz muito pedido não, só fiz mais alguns pedidos de cliente, botei umas duas coisinhas pra mim, só isso. Porque também eu fiquei meio doente, meu olho ainda tava um pouco irritado, o problema que teve. E só foi uma caixinha mesmo, então vamos lá que eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos abrir aqui. Então assim, só essa caixinha aqui, ó, da fininha. Então vamos lá. Então, veio esse papelzinho aqui de conferência que sempre vem na caixa. Veio uma cliente minha que deu Dessa toalhinha aqui, ó, das princesas. Veio duas da princesa. Veio uma do Mickey. Deixa eu ver mais aqui. E veio essa aqui de carne. Essa daqui, ó. Eu não vou abrir porque é de cliente, aí eu não posso abrir, tá certo? Então vamos lá. Uma cliente pediu dessa toalha aqui, ó, de uma cortina, de banheiro. Espera, vamos ver o dois. Será que é? Ela é estampadinha assim, assim, sacou? Minheira o dois. Aí eu pedi esse depósito aqui, ó. Deixa eu abrir. Olha o tamanho dele. É assim, ó. Deixa eu fazer aqui. Deixa eu ver. Faz um palmo. Um buracozinho aqui. Deixa eu abrir. Ele é assim, ó. Vem a tampinha e vem esse suportzinho aqui, ó. Assim. Gostei, pequenininha. Acho que tá bom. Deixa eu ver. E vem esse negócio aqui, ó. Eu passo aí o vapor. Então, vamos lá. Veio essa escova aqui, que foi o que eu pedi. Ela é assim, toda rosinha. Veio. Deixa eu ver aqui. Veio essa mini base aqui que eu pedi pra ver se é a minha cor. Ela é a cor mel, mel claro. Deixa eu ver aqui. Ups. Aqui é a caudela. Ela é bem líquida. Derramou quase toda aqui na minha mão. Então, vamos lá. Aí veio os odorantes. Esse daqui, ó. De copinho. Que a gente pediu. Deixa eu botar aqui na caixa. Veio bastante, que eu pedi também. Vou botar aqui. Esse daqui. Veio Charisma. Veio Musque. Do Musque. Veio Eva Doce. Aí veio dois desse Eva Doce aqui, ó. Também. E veio mais um. Esse aqui. Aí veio essa máscara de cílio que uma cliente pediu. Esse daqui. Esse daqui é a Avantú. Tru Polo. Essa daqui. Azulzinha. Aí eu pedi dois batons da Polo Trend. Que tava na promoção lá no site por Doze e Pouquinho. Aí veio dois. Esse daqui é na cor melancia. Ele é assim, ó. A corzinha aqui. Aí uma cliente pediu também esse Prime Facial. Da Colo Trend. Eu uso ele. É bonzinho. Veio mais um desodorante musque. Veio esse protetor solar aqui que eu pedi. Fator 50. Que eu pedi. Não, foi uma cliente que pediu. O que mais? Veio esse Musque aqui, ó. Comprei. Que tava lá na promoção no site. Esse aqui é o Charme. O Branca Charme. E por último veio esse protetor labial. Ele é de mel. Que eu comprei. E por último veio as revistas. Veio a revista Moda e Casa. O que mais? Veio essa daqui, ó. Que é a Avon Cosmética. Que veio com esse lançamento aqui, ó. Dessa nova linha da Encanto. E veio a Avon Comigo. Não é assim, ó. Essa aqui é da Campanha 6. É isso, gente. Que vai na minha caixinha do Avon. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu gostei. Se inscreva aí no canal. Super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.